A dica de hoje vai pra você que vai ter neném ou que já é mamãe de um bebezinho pequeno ou você é personal organizer que tá organizando um partinho de bebê pra sua cliente. Tudo, absolutamente tudo que você for deixar à mão para essa mamãe usar tem que ser, ó, aberto. Roupinhas com botões abertos, tá? Por quê? Nenhuma mãe vai querer, enquanto tá segurando o bebê, tentando trocar a fralda super rápido e tal, segurando ele, fazendo a mamãe polvo já, né? Vai pegar uma roupinha limpa e ainda vai ter que o quê? Tirar, botar com o dente, né? Só se for, porque não tem mais mão. Então, deixa aberto pra facilitar a vida dela. Assim como coisas de higiene. Coloquei aqui, ó, vou ter um lencinho umedecido de limpar a meleca. Pra quê que eu vou deixar fechado? Tira. Quem for usar na hora vai precisar pegar, jogar aqui e pegar rápido. Chupetas, não vou deixar na caixinha, vou deixar já esterilizada numa caixinha simples de pegar. Algodão, tudo à mão, tudo sem lacre, tudo já aberto, ó. Isso aqui que vai usar muito, ó, o Kim 70, já tá aberto, sem lacre. Organização é pra facilitar e não pra dificultar. Por isso a gente tem que pensar nos mínimos detalhes. Obrigado. Obrigado.